O que tem a força O que tem a força tão desolhada Foi o sereno da madrugada Sinto saudade do meu também Mandei o recado rosa também Sinto saudade e suspiros também Mandei o recado rosa também Mandei o recado rosa também A mesma que te consola Adeus, adeus, coração primoso Adeus, adeus, coração primoso Adeus, adeus, coração primoso O que tem a força tão desolhada Foi o sereno da madrugada O que tem a força tão desolhada Foi o sereno da madrugada